Convido você para curtir o meu canal, Pastora em Ação Vandaluz Civil. Hoje, estou desfrutando sozinha na piscina. Eu também sou filha de Deus. Aliás, eu sou filha de Deus. E filha de Deus merece o melhor dessa terra. Então, hoje, está muito calor, entendeu? Então, desestressa, tira o estresse. Descansa, ai, eu não tenho piscina em casa. Entra embaixo do chuveiro, bota a cabeça embaixo do chuveiro. Entra dentro de um barril, que nem o Chaves. Mas, desestressa. Às vezes, a pessoa não tem nem ar-condicionado, né? Às vezes, nem um ventilador. Vai lá, pega um balde d'água, joga um balde d'água, molha a cabeça, refresca. Mas, só vai para o canal. Para você que está aí, pensando besteira, pensando um monte de coisa da vida, reclama de tudo. Ah, está calor, está frio. Ah, cada hora tem um problema. Então, para você, desestressa. Procura alguma coisa para fazer. Quem mora em Búzio, vai ali na praia. Vai até a pé. Ali na praia da rasa. Ah, eu moro muito longe. Eu moro num lugar muito quente. Então, entra embaixo do chuveiro, meu bem. Mas, vai lá e se inscreva no meu canal. Pastor em Ação, Vandaluci Vídeo. Saiba de uma coisa. Tudo que eu tenho, foi com muita luta, muito esforço. Não foi fácil, não. E, na vida, é assim. A gente sempre quer conquistar mais. Mas, lute, esforce. Para que você... Às vezes, você até tem, mas você não tem ânimo, né? Pior de tudo nessa vida é a falta do ânimo. Porque, às vezes, a pessoa tem dinheiro, mas não tem ânimo. Mas, que você possa se levantar. Que você possa dar um up na sua vida. E lembrar que Deus existe. Deus é bom. E Ele pode fazer muito mais pela sua vida. Amém? Vou secar minha mãozinha para desligar a câmera. Para não estragar o celular. Beijinho. Vai lá no meu canal. Pastor em Ação, Vandaluci Vídeo. A gente é sério. A gente também sorri. A gente brinca. A gente tem momento de lazer. A vida... Muitas das vezes, a pessoa pensa assim. Ah, eu não quero ser assim, não. Porque as pessoas que são da igreja, são pessoas muito tristes. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, vai nessa força. Que Deus é contigo. Que eu vou dar um mergulhinho aqui. Beijinho. E fica com Deus. Amém?